Deixa eu perguntar pra vocês, ó. Eu quero saber qual foi o momento mais difícil nessa caminhada. Vamos começar com o Pedro. Pra você, Pedro. Qual foi o momento mais difícil? Cara, agora vamos colocar a seriedade no negócio. Rapaz, foi no dia da repescagem. Eu te falo que eu não dormi, cara, durante um... Desde o momento que eu fiquei sabendo que eu tava na repescagem, sabe? Eu fiz um escarcel na cidade. Fui na rádio, fui no jornal, fui não sei aonde. Aqui tem jornal. Então, cara, eu parei o pessoal na rua. Tipo, gente que às vezes nem me conhecia. Tinha gente que já falava, não, eu já conheço, já votei e tudo mais. Cara, e fiquei fazendo isso até os 46 do segundo tempo. Porque, cara, era uma coisa importante pra mim. No final, cara, quando eu cheguei aqui, antes de fazer a live com o Bruno, eu daria a neia chorar que eu acho que eu falei, ah, não vou conseguir fazer essa live não. Porque foi muito, cara, ao mesmo tempo que foi muito gratificante saber do reconhecimento das pessoas, foi muito desgastante. E eu pedindo a Deus força, falei, meu Deus, como eu vou fazer agora? Eu já não sei mais pra quem pedir voto, sabe? E Deus me deu a luz. Ele falou, não, continua. Saia de noite, tem muito bar. O bar aqui na minha cidade já tá aberto. Fui de mesa em mesa em todos os bares da cidade. Literalmente todos os bares. E, cara, tipo assim, eu tava tentando buscar força pra poder continuar. E aí, no final, graças a Deus, conseguimos. E nunca imaginaria que eu estaria no final desse programa com a gente tão talentosa. E passando com a gente tão talentosa também. Então, foi esse o episódio que mais me marcou durante toda a trajetória aí no Cantaeco. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Ô, Pedro, você ia na rua, pedia pra pessoa tirar o celular do bolso e pedir pra votar em você? Quase um assaltante. É, se fosse no Rio... Isso que eu falei, que ele é político. Se fosse aqui, não é político, não. Se fosse no Rio... Se você fosse do Rio, ninguém ia votar em você. Todo mundo ia sair correndo. Você tem sorte que é de Minas. Meu Deus do céu. Então, a vantagem, cara, isso é legal também. Porque quando a gente mora em cidade pequena, a vantagem é que todo mundo, um querendo ou não, conhece o outro, ou conhece o parente, ou conhece o vizinho e tudo mais. Então, quando eu falava com o pessoal, eu parava na rua aqui. Eu falava, oi, tudo bem? Tenho um minuto da sua atenção. E explicava, ensinava a pessoa como é que votava pra ela votar na casa dela. Eu sei que em cidade grande não dava pra fazer isso. Mas, tipo assim, eu falava da maneira mais cordial e mais formal possível pras pessoas entenderem. E a galera, por incrível que pareça, cara, poucas as pessoas que não deram atenção quando aconteceu isso. Isso foi bacana demais. A galera de Oliveira era sensacional. Detalhe, detalhe. Não foi só eu. Tinha alguns amigos, tinha algumas amigas que estavam fazendo isso por mim. Tipo assim, eu digo que pra ajudar uma pessoa custa zero reais, sabe? Fizeram isso por mim, tipo assim, sem pedir favor nenhum em troca. Gente, a gente colocou setores na cidade pra poder fazer isso. As meninas me ajudaram, meus amigos me ajudaram pra caramba. E tudo nesse mesmo jeito aí. Tudo no gogó mesmo. Sem ficar mandando muita mensagem. Parando o povo literalmente. Foi massa demais, cara. Vamos lá, Dona Jana. Pra você. Então, sem dúvidas, foi a semifinal, né? Que eu peguei o nosso querido Paraguai, o Hugo. Paraguai, olha aí o Hugo, um abraço. E fiquei, assim, o tempo todo ali tranquila. Querendo... Tranquila não, mas trabalhando bastante ali pra manter o primeiro lugar. E daí, nas últimas horas, ele... Não sei o que ele fez, né? Ele foi lá em todas as emissoras do país inteiro. Tipo, bom... O cara é marqueteiro demais. Prefeito do Paraguai. Prefeito do Paraguai, sim. E, assim, foi um desespero total. E eu lembro que a gente foi gravar o vídeo... Como eu tinha pouquíssimo tempo, a gente foi gravar o vídeo da final, mesmo sem saber, na casa de um amigo meu. E eu não conseguia soltar a voz de tão nervosa que eu tava. E daí, um dos meus amigos, que é o que tava cuidando da parte de imagem, levantou, assim, do sofá e falou Gente, não tem como gravar esse vídeo hoje. Vamos mobilizar a votação pra que, senão, a Jana vai... Não vai passar pra final. E daí, a gente começou a trabalhar muito, mas muito, mas muito, mas muito. Assim, mandar a mensagem. Até pra quem não conversava mais. E daí, uma... Foi sumida! É, eu sumida. Não. Oi, tudo bem? Né? Eu sei que eu tô atendendo, mas votem nisso. Desse jeito. Eu recebi mensagem. Eu recebi mensagem. Escrita assim, ó. Vote na Janaína pra ela se tornar integrante do Roda do Sarão. Eu falei, o Bruno vai sair. Eu recebi também. Recebi também. O Bruno vai sair. Não, tudo bem. É, avisa antes, né? Não, tem uma galera achando que vai entrar no Rosa. Mas, assim, foi muito legal porque eu também moro em uma cidade pequena, como o Pedro, né? E a galera sempre conhece, assim, a família, né? De que família que você é? O pessoal comenta aqui. E daí, na hora, assim, foi uma mobilização tão grande porque eu não tenho uma lista tão grande de contatos, mas acho que o pessoal foi multiplicando tanto, 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 sabe? Foi uma união tão grande, assim, que a gente conseguiu subir muito rápido. E daí a gente começou a fazer live no Face, live no Instagram e trabalhar muito, sabe? Naquele dia da votação, eu lembro que eu fui dormir três e meia da manhã e no outro dia, dez pra seis, eu tava acordada pra trabalhar. Na sexta-feira, na sexta-feira, eu tava de arrasto. Eu falei pro pessoal que trabalha comigo, porque daí na quinta eu fui gravar o vídeo da final, né? A gente terminou de gravar o vídeo da final, era uma e meia da manhã e na sexta-feira eu tinha que trabalhar. Daí na sexta eu falei, assim, pro pessoal que trabalha, detalhe, eu trabalho com financeiro, pensem só. Eu falei pra eles, assim, hoje vocês desconsiderem tudo que eu falar, tudo que eu fizer. Investe aí, galera. Investe, vai. Eu não tô, não considere nada do que eu falo, porque, olha, gente, foi, assim, bem tenso, né? Mas também gratificante por ver esse engajamento do pessoal, assim. Foi muito bacana. e tá sendo, né, o pessoal me convidando pra dar entrevista na rádio e tal, isso é muito legal, sabe? Você busca tanto, talvez, por um reconhecimento na tua terra e não tem, e através do programa as pessoas estão me conhecendo, sabe? Talvez falasse, ah, Jana, filha de tal pessoa e tal, e agora as pessoas estão me conhecendo através do programa, tá sendo muito legal. Você vê como o Cantaí tá movimentando, né? O Pedro movimentando Agora a sua filha vai ser reconhecida como o filho da Jana ainda do Cantaí. Não, a minha filha, eu nem usei ela, né? Porque a última vez o Bruno falou que eu tava apelando, então essa vez eu não usei a minha filha. Criança não pode. Usou criança, perra. Já usou, já usou a igreja, já botou aquele altarzão bonito lá. É sacanagem, já. A galera já ficou tudo assim, sem dar spoiler da final, Dona Laís também agora tá total. Ele botou a igreja bonita ali, eu falei assim, meu Deus, esse povo já tá saindo na frente aí, porque olha a coisa linda que é esse cenário. Maravilhoso. Não, é brincadeira a parte, mas caprichou, caprichou demais. E sua filha ia ser, de fato, sensacional. Ia ser o concurso melhor tirado do rolê, senão ia dar certo pra ninguém, não. Não, já tirei ela porque senão o pessoal já ia querer roubá-la de mim, então eu falei dessa vez ela não vai participar da campanha. Cachorro e criança você não pode. Não necessariamente é o combo da apelação, né, Bruno? É, meu chico... Cachorro e criança é complicado, gente. Se eu souber, você leva o cachorro pra balada. Tô lembrando do episódio aqui, meu cachorro morreu, tava doentinho aqui na pescagem. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Agora eu tô comovido aqui de novo. Perdeu o amigão, né? E eu tava preocupado com votação, preocupado com meu amigão. Minha tá aqui. E enfim, né? Mas foi, com o carro. Só fica do meu lado. Apelou, apelou. Não vale apelar. Aí, perdeu o ponto já. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. foi muito emocionante. Foi muito emocionante pra mim. Eu tinha sido escolhida pela música um dia. E, na verdade, eu não tinha ficado muito satisfeita com o vídeo. Porém, como o meu celular não gravava de novo, era só aquele que dava pra gravar, eu mandei aquele vídeo. E aí, quando eu fui classificada pra segunda fase, eu pensei duas vezes em como que eu ia gravar esse vídeo. E aí, veio a música muito importante pra mim, nesse período que foi outubro. Também apelou. E foi uma emoção. Foi uma emoção. A senhora lá, a Brevão já falou no programa, falou, já ganhou, já era. Foi pra minha roça, foi pra minha terrinha bem fossa. Outro patamar. E foi muito emocionante o programa inteiro, porque eu chorei exatamente o programa durante o programa todo. e após o programa. E eu fiquei, assim, a gente fica muito triste. Eu não sei como é que é o sentimento das outras pessoas, mas eu fico muito triste com as outras pessoas que não passam. E eu acho que esses são os momentos mais difíceis. A gente ficaria triste também se não passasse, mas eu fiquei muito triste com as pessoas que eu fui. Eu fui duas vezes com o Pedro, né? E agora estamos de novo juntos. mas a gente deixou o Saulo, Johnny, não lembro mais quem, porque é muita gente, mas eu lembro desses que eu tenho uma admiração por eles, assim, eterna, assim, eles são incríveis. Então, acho que esses são os momentos, mas todas as fases eu acho, assim, muito emocionantes e bem complicadas. E você, Dona Lissana? A minha história é parecida com a do Pedrão. Para gravar Latitude e Longitude eu tive que, assim, parar de dizer, assim, não vou almoçar enquanto eu não terminar esse negócio, porque meu cachorro também, além de estar longe de mim, estar em Fortaleza, estava muito do adói, muito do adói mesmo. Então, eu ficava conversando com o rapaz que ia fazer a minha base, né? Ficava ali me sustentando junto com ele, junto com meu irmão e eu tinha que fazer esse vídeo para poder entregar porque eu sou muito ansiosa porque eu queria entregar logo no prazo, bonitinho, ter tempo para escolher o melhor vídeo e tal. E aí, eu acordei cedo, me arrumei e fui entregando o Espírito Santo. Eu vou terminar esse vídeo. Quando eu terminar esse vídeo, aí eu consigo desabar, consigo almoçar e foi assim que eu fiz. Fazendo o vídeo bonitinho, gostei, né? Aí gravei em pé o vídeo que eu gostei. Aí me deu um ódio. Aí tive que fazer tudo de novo. Respira, até para a voz não sair engasgada, não sair... Enfim. Aí consegui fazer o vídeo, assim, foi um dos momentos mais difíceis. Mais difíceis. E engraçado que é um dos vídeos que eu mais gosto. Eu acho que é pela doação que foi muito grande. Não sei. Mas é um dos que eu mais gosto, assim. porque você percebe que eu estou solta. Eu botei para mim. Vou dar o melhor de mim aqui. Zoou até o sereio. Falou até do sereio. Foi. Inclusive apelou. 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 Todo mundo apelou. Não foi planejado. Todo mundo apelou. O Pedrão já apela já sempre, já esse moreno, sensual, que canta, encanta os nossos corações. Começou. Começou. A declaração. Mas é verdade. O Pedrão conquistou o meu coração, cara. Existe amor igual, gente. Igualmente, igualmente. Te amo, cara. Eu acho que o Pedro tinha que apresentar de máscara. Ah, pois é. Aquele sereio não saiu planejado, tá? Eu estava me soltando ali e aí saiu. E foi. Obrigado. Não saiu planejado.